Petro em tendência de alta também deixa um tendo de dúvida no pregão de hoje, ainda que o fechamento tenha sido positivo, 0,63%, eu tenho uma sombra superior, demonstrando que o papel avançou ao longo do dia, mas não teve continuidade, deixando que a gente tenha uma sombra, que é essa linha acima dessa vela, o gráfico de candles, ainda assim o papel está com a sua estrutura de tendência de alta mantida, tem uma região de suporte que foi testada na semana passada e respeitada, R$ 28,15, e numa eventual queda teria como próximo ponto de suporte os R$ 27,00, R$ 27,10, mais ou menos. É bem verdade que Petrobras, quando chega perto dos R$ 30,00, costuma aparecer um pouquinho mais de movimento vendedor, o papel usualmente vem apresentando dificuldades de romper essa região dos R$ 30,00. Por outro lado, se conseguir romper, se realmente os compradores avançarem, continuarem atuando de forma mais contundente, se eu romper os R$ 30,00, o papel pode buscar R$ 32,50, R$ 35,00, com objetivos de médio prazo. Mas realmente, esse patamar de R$ 30,00 costuma ser uma pedrinha no sapato dos compradores de Petro, ainda que esteja realmente numa tendência de alta bastante importante, bastante interessante.